Está no ar o Espaço Mix, em edição muito especial, é a edição de número 400. Desde 2009, este programa acontece com um mix de estilos, assuntos e produções culturais. Sempre assim, com tudo junto e misturado mesmo. E com esse mix de atrações, nosso objetivo é dividir conhecimento, incentivar a diversidade e distribuir informação e diversão. Aqui, tudo tem sua vez. Moda, gastronomia, cinema, teatro, artes visuais. Mas é com música e poesia que a gente comemora nossos 400 programas. Já homenageamos Feras do Porte, de Luiz Gonzaga, Chico Buarque e Nelson Rodrigues. Neste especial, nosso foco se volta para o Poetinha. Vinícius de Moraes completaria 100 anos neste mês de outubro. Em nossa comemoração, os convidados são de elite. Gente muito próxima ao compositor, que abre o coração e nos conta boas histórias do artista. Os olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se convocar. O carioca Vinícius de Moraes era filho de um funcionário da prefeitura. Os pais eram músicos amadores. Virou diplomata, mas desde jovem a inspiração para as letras bateu a porta. Sempre foi poeta, sempre fez poesia. Mas chegou um momento que a gente se sentiu saturado daquela do intelectualismo. Então ele quis descer a terra, né? E aí começou a fazer letra para música de popular. Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Chega de Saudade é um primor de disco, é um achado, é uma coisa linda. E eu acho que a Bossa Nova é sobretudo, é sobretudo composição. Então, nesse caso, acho que o Vinícius e o Tom tinham mais direito de ser pai da Bossa Nova do que o João Gilberto. Chega de Saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. O grande parceiro Antônio Carlos Jobim, Vinícius conheceu quando escrevia a comédia musical Orfeu da Conceição. Num dos episódios até hoje lembrado pelos amigos. Foi o Lúcio Rangel que levou o Tom lá para apresentar o Vinícius, o Tom. E nesse bar, aí o Vinícius disse, não, porque eu estou querendo fazer uma comédia musical. E o Lúcio está dizendo que você podia fazer as músicas, o Tom lá. Então é muito bom, mas escuta, tem dinheirinho nisso. E eu vi o Orfeu da Conceição, a peça, né, no teatro, fiquei deslumbrado, achei maravilhoso. E as letras aqui, eu falei, eu tenho que botar esse cara no meu circuito, de qualquer jeito. Aí um dia eu liguei para a casa dele, liguei para ele e falou, alô, viria só aqui, quem fala é o Carlos Lira. Ele com aquela mania de diminutivo, né, Jair. Ah, Carlinho, já ouvi falar de você muito, o que você quer de mim? Aí me deu a deixa, eu falei, eu quero umas letrinhas. Aí cheguei e encontrei ele com um gravador, seu whisky, seu cigarrinho, né, de lei. E aí ele falou, então vou fazer uma coisa, você põe suas musiquinhas todas aí nesse gravadorzinho, daqui a uma semaninha eu boto letrinha em tudo. Uma semaninha o telefone toca. Alô, parceirinho aí, começou a me chamar de parceirinho, foi assim até morrer. Pode vir que está tudo pronto. Eu digo, meu Deus do céu, será que ele fez letra para dez músicas? Fez. Começou que era o Você e Eu, foi a primeira. Depois Coisa Mais Linda, depois, mas também quem mandou, e é uma série dela. Ele precisava se apaixonar, isso é importante. Eu tinha terminado de fazer um filme, é italiano, chamado El Cangaceiro. E falei, por que não conhecer o Rio de Janeiro? E Betânia já estava no Rio, quando ela foi substituindo a Araleão, já estava no sucesso. Só que ela disse, vamos agora ao Pissaiô, que tem lá uma homenagem, uma coisa, o Vinícius de Moraes. E lá fui com ela, entrei. E ele ficou olhando aí, Betânia, e eu disse o que era, se o poeta não tira o olho daqui. E ficando naquele bate-papo, de repente, levantava um, faltava um na mesa, depois outro. E eu esperando, vou ali, já volto. Betânia levantou a lei na creme, vou ali, já volto. Quando eu vi, não tinha ninguém, eu estava sozinha na mesa. Eu falei, ah. Ele veio com o copo na mão, sentou na mesa, e disse, não, estou esperando meus amigos, já estou querendo ir embora. Aí ele disse, não, não vai voltar ninguém, não. Eu disse, como é que é? Não vai voltar ninguém. Ele arrumou tudo com Betânia, para não voltar ninguém, para ele me levar para casa, porque eu não sabia andar no Rio de Janeiro. Aí ele começou, assim, se você quer ser minha namorada, e põe o repertório dele todo, eu sei que vou te amar, toda coisa que ele fez para as outras, todas. Eu convivi com a Anelita, que para quem o Vinícius fez a letra de minha namorada, minha namorada foi de 63. Aí já foi o seguinte, eu morava na Barão da Torre, 453, não me lembro. E no 107, da Barão da Torre, que ele tinha mania de 107, era o Tom que morava. Então o Vinícius vinha, por exemplo, quando passava pela rua, subia, deixava uma letrinha aqui, descia, deixava outra letrinha lá. Então, uma dessa, ele chega na minha casa, chegou lá com um papel, né? Chegou, botou o papel, vai ver se você, você gosta dessa letra, fez aquela musiquinha. Aí, comecei a música com violão e fazia assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Eu digo, é isso? Não, não é isso, não, parceirinha, isso é uma letrinha que eu tô fazendo pro Tomzinho. E essa letrinha, quem diria, depois se transformou na segunda música mais tocada do mundo. Garota de Ipanema foi feita com o Tom Jobim, inspirada em Elopinheiro, a moça, bonita e cheia de graça, que passava em frente ao bar frequentado pelos compositores. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem, que passa, num doce balanço, a caminho do mar. Tall and tan and young and lovely, the girls. Por toda a sua obra, dá pra desconfiar qual era a maior inspiração de Vinícius de Moraes, não é? Eu acho que era mulher, né? Eu acho que era mulher e quase que no mesmo nível o uísque. O fato dele ter casado nove vezes não é uma coisa, um fato engraçadinho, é um fato que diz muito a personalidade dele. Com a Lucinha Proença, convivi aí na casa dela em Petrópolis, depois eu convivi também com a Jessy, na Bahia. De meia e meia hora ele mandava flores, de meia e meia hora, e um convite pra ir jantar. Com ele já que eu ia viajar no dia seguinte. Aí vim pra Bahia, pra casa da minha mãe, recebi um telegrama, que eu guardei muito tempo, e já me pediram em casamento pra eu viajar pro Uruguai, pra casar com ele. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, pois tu quer chama, mas que seja infinito enquanto dure. O primeiro parceiro dele, assim, de Bossa Nova, foi o Tom. O segundo fui eu. E o terceiro, o Baden. Aí com o Baden ele começou a encarar aquele negócio de afro-samba, né? Que é um circuito maravilhoso, tem coisas lindíssimas. No momento em que ele estava no auge da Bossa Nova, ele largou praticamente aquilo e fez os afro-sambas, que era uma linguagem completamente diferente. Quem é um homem de bem não trai o amor que ele quer, é seu bem. E assim, como não vai, não vem, né? A poeira que é bom não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Cai bem, né? Vinícius de Moraes, poeta e ex-diplomata, o branco mais preto do Brasil da linha direta de Xangô e de meu pai Oxalá. Ele morreu sabendo que ele era de Oxalá e que ele tinha como segunda opção de Oxalá de Xangô, que teve muitas mulheres. Coitado do homem que cai no canto de alçanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. A gente chega ainda mais pertinho desse que é um dos nossos grandes compositores e poeta. Você sabia que ele era ciumento? Que retribuía o carinho dos fãs? E de que modo Vinícius de Moraes ainda hoje inspira artistas da nova geração? Tudo isso você vê agora. Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia... Os poemas infantis que ele vinha fazendo, reuniu na Arca de Noé o que passou a musicar depois dos poemas E fez o disco infantil, criou um negócio que no Brasil também era uma coisa meio de lado. Nós tivemos um casamento sério. Muita gente diz que foi casamento de candombra. Nós passeamos com um amigo nosso e paramos no casamento cigano. Aqui no município do Portão. Coisa linda. Aquela festa, aquela felicidade de todo mundo. Aquela muita comida, muita coisa. Isso teve a hora da cerimônia de cortar o pulso e cruzar o sangue, que é a jura do amor eterno. A hora que os ciganos fazem isso. Aí vamos cavar, vamos, vamos também. Foi assim que nós decidimos casar com ele. Aqui o corte meu. Aqui pode botar aquele coisão. Essa é a minha riqueza, viu gente? Minha herança está aqui. O sangue dele aqui dentro. Aqui, ó. O meu ele levou, mas o dele está aqui. Ele chamava nós três, eu, Tô e o Mali, a minha Santíssima Trindade. E depois, mais tarde, o Toquinho entrou. Aí eu já senti que não era a Mali, a Santíssima Trindade. Nós eram os três mosqueteiros e o Toquinho era o Dardanhão. No início da década de 70, Vinícius começa a parceria com o Toquinho. E um trabalho especial teria marcado essa nova fase, a mais popular. O disco que eles fizeram com a Maria Creuza, que é Eu Sei Que Vou Te Amar. Conseguimos colocar o Vinícius no carro e fomos para o hotel. E de repente eu começo a ouvir, poetinha, nós te amamos. Poetinha, nós te amamos. E cantavam e de repente começaram a cantar Eu Sei Que Vou Te Amar. Por isso que é uma música que me marcou muito. E de repente eu vejo a janela do quadro Vinícius abrir. Ele abriu a janela, olhou para os estudantes e continuou a cantar com eles. Ele continuou a serenata com eles. Para mim foi uma cena de filme. Um velho calção de banho Um dia para vadiar Nós sentamos embaixo de um coqueiro, embalhei para ver se algum corpo está caindo em cima dele. Mas eu vi que ele começou com a mãozinha assim, aquela mãozinha. Aí ele começou, um velho calção de banho, um dia para vadiar. Depois passou uma canoa, Aí foi que ele comentou comigo, olha a silhueta. Era uma coisa de uma silhueta, um pé assim no marco. E ele começou a ficar encantado. E ela foi, e lá foi, e lá foi de ver. E aí fez tarde em Itapuã. Uma vez eu vim nos falando uma coisa engraçadíssima, se você me lembra disso. Ficou olhando assim, disse, olha topo, se algum dia você me trair com parceria, você me trair, eu vou quebrar seus dedinhos todinhos da mão, você nunca mais vai tocar o violão. Tenho que tomar um susto, ó, e segurou a mão assim. É muito ciumento, mas é muito ciumento mesmo. Ele dizia que ele tinha ciúme de mim, físico, não moral. Ciúme moral meu, confiança total, era físico. E compreender que o ciúme é o perfume do amor. Vinícius gostava da renovação. Ao longo da vida acumulou novos parceiros, sempre mais jovens. Influenciava e se deixava influenciar por eles. Até hoje, em seu centenário, inspira o novo. É melhor esquecer, sei que devo partir, só nos resta dizer adeus. Tudo na minha vida foi regido a partir da música. E a partir dessa primeira fagulha, que a música do Vinícius se deu em mim, você entende? Eu te peço perdão. E a partir do Vinícius que eu conheci o universo da música do Tom, como eu disse, o universo da música do Francis Reim, do Edo Lobo. Eu estava no palco acompanhando a desmontagem e, de repente, eu olho do lado direito, no sentido palco-plateia, do lado direito, onde ficava a mesa dele. E estava lá a mesa e a cadeira dele ainda, inteirinha, montada, né? E eu falei, poxa, vou levar essa cadeira pra mim. E peguei a cadeira e a mesa. Mal sabia ele que eu estava levando, mal sabia eu que estava levando a última mesa e cadeira que ele usou no último show. E eu quero pedir abençoa também aos jovens músicos. Foi o meu norte pra poder saber o que era literatura, o que era poesia, o que era beleza. E um salavar especial pra minha querida mulher, Jesse. E a sã da minha vida, eu te amo. Eu continuo amando isso, é uma coisa que não vai... apagou, acabou, morreu. Eu tive os amores antes, depois dele não. Abençoa o Carlinho Lira, parceirinho 100%. Você que une ação, o sentimento e o pensamento, abençoa o meu parceiro. Um ser humano, né? Ele era um ser humano tão especial, que esse convívio com um cara desse só pode melhorar você. Abençoa o que eu vou partir. Põe um pouco de amor numa cadência. Vai ver que ninguém no mundo vê se a beleza que tem no samba. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia. Ele é negro demais no coração.